Fala galera, eu sou o David Jones, você está no meu canal e... Pera aí... Hã? Errou! Onde é que eu tô? Comecei diferente. Já começou bem. Mas tá bom, tudo bem, serve. É porque eu tô meio confuso aqui, porque o que acontece? Como eu falei pra vocês que eu tô fora uns dias, eu tô gravando um monte de vídeos de uma vez aqui, então pode ser que as coisas não saiam bem como deveriam. Mas a gente vai tentando, vai tentando, vai tentando, vai melhorando, vai tentando se superar e tal. E sim, eu fiz a minha barba aqui, sabe o que acontece com o mundo? Não vai pra não estar tão grande. Aí eu passei o gelé. E aí como? Corta aqui a porra dos pelos, e aí tá cheio de negocinho, tá ligado? De sangue. É, é, sangue. O sangue de Jesus tem poder! É, a minha... Eu tenho um problema... Que assim, muita gente já falou, pô, Dava, deixa a barba aí de macho peludo, gigante, que não sei o que, ursão. Então, eu até gostaria, sabe? Mas, bicho, me incomoda muito essa barba. Mas muito, você não tem ideia. Coça pra caralho, dói, hein? É horrível. Mas me incomoda muito, porque se não eu deixar fazer uma barba de macho peludo enorme aqui, eu acho que ia ser legal. Ai, que delícia! Mas não dá. Eu simplesmente não consigo. E assim, se eu deixo uma semana sem fazer a barba, já tá com o jeito que eu tô aqui no Papai Noel. Então, tem que... Tem que ficar tirando dois doidinhos, coisa assim. Mas, então, vamos lá. Hoje eu vou ver um vídeo aqui que vocês me desafiaram a ver. Treta! Me desafiaram a ver, né? É um vídeo. Te desafio a assistir esse vídeo por 10 minutos, tá certo? É do canal chamado Playtop, tem 470 mil inscritos, 200 mil vídeos. Eu vou deixar o link aí na descrição, pra vocês verem lá o vídeo se vocês quiserem. Você quer ver essa porra, velho? Vamos ver se eu vou aguentar 10 minutos. Por que aqui? Ah, aguenta aí. Não sei o porquê. Até porque o que tá aqui na capa é tipo um cachorro tomando banho. Eu estou com medo do que vai acontecer com esse cachorro. Sinceramente. Né? Por quê? Ninguém vai morrer nesse vídeo, não, né, produção? Não vai ter morte, não, né? Nada pra me traumatizar. Não, Deus, por favor, não! Quem? Não! Então tá bom. Então vamos lá. Headset? Se inscreve no canal, tá? Vídeo novo todo dia. Porra, eu sei que tem um monte de gente que tá... Que vê o vídeo, mas não tá inscrito. Que sacanagem, cara. Se inscreve no canal, gente. Pelo amor de Deus. Não custa nada, só aperta o botão. Então, então, vamos lá. Te desafio a assistir esse vídeo por 10 minutos. Vamos lá. Cachorro tomando banho. Tomara que seja só isso mesmo. Vamos lá. É uma... O que que tá acontecendo aqui, exatamente? Ah, isso é uma máquina de... Peraí. Se todos os vídeos forem desse tipo aqui, vai ser ótimo esse vídeo. Por quê? Aquilo ali, tu viu? Que é tipo uma mangueira diferenciada que dá banho no cachorro, tipo... Maneiro pra cacete. Invenção maneira pra cacete isso aí. Sério, se eu tivesse cachorro grande, isso aí é ideal. Um cachorro pequeno não faz muito sentido. Porque o cachorro muito pequeno pode ser enorme. Mas eu gostei. Vamos ver. Me desafia, mas eu... Por que eu desafio? Bom, vamos lá. O cara meteu a mão na tinta. Ó! O quê? Me desafia assistir esse vídeo em 10 minutos. Eu pensei que fosse coisas ruins, coisas de fibra não. Maneirão. A arte na mão do cara. Vamos ver. E o careca? Que tipo de voodoo é esse aqui? Peraí, peraí, peraí. Que tipo de voodoo é esse? Que bonitinho. Ó, que bonitinho. Que tipo de voodoo é esse? Peraí, volta aqui. O cara tava careca. Volta aqui. O cara botar essa merda e o cabelo... Não, 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 não. Será que é bruxaria? É bruxaria isso, né? É bruxaria, gente. Galera, manda esse vídeo pro Cavaco lá. E manda ele usar esse... Ai, na moral. Eu quero ver... Eu faria um react do Cavaco usando esse produto aqui. Eu não sei que produto é, mas é alguma coisa vindo as profundezas da bruxaria aí, porque... Como é que o cabelo volta desse jeito, gente? O que é isso que o cara tá usando aqui? Não gostei. Ó lá. Ó lá, moleque. Voltou o cabelo. O que é isso, cara? O que é isso? Arte, arte. Ó. O cara cortando... Olha que delícia, hein? Hum. O cara cortando isopor não. Espuma com estilete. Que maravilha. Só tenho que falar uma coisa aqui pra vocês, crianças. Olha só. Tá vendo minha mão? Tá vendo aqui? Tá vendo? Aqui. Aqui. Eu já falei pra vocês que eu me furei usando estilete. Aham. Sei. Porque eu fui imprudente. Eu fui... É, é, é... Muito agressivo. Estilete é um negócio perigoso. Me furou feio. Eu não tive que tomar ponto. Não sei por quê, Mauro. Doeu pra caralho. Eu fiquei sangrando um tempo. Minha impressão caiu. Eu desbalei. Quer dizer, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Vai morrer. Foi foda. Cuidado com o estilete. O que é isso? O cara tá soprando... O cara tá soprando dentro de uma moeba. Excelente. O que é isso? Uma piscina de bolinha de ping-pong com várias menininhas? Gostei. O que é isso? O que é isso? Não sei. É maneiro, mas não entendi bem o que é isso. Ó. Pra quem não entendeu aquele negócio da Coca-Cola ali, eles provavelmente botaram um menso na Coca-Cola pra subir. Aí eles botaram aquele troço em cima pra fazer esse efeito diferenciado. Gostei. Cara, esse vídeo aqui não tem nada de errado. O vídeo é ótimo, inclusive. Estou me divertindo muito. Vamos lá, próxima. Bem louco. O cara vai fazer a sombra do Pac-Man é isso? Não. Que merda é essa? Uma lâmpada? Olha. O cara fazendo... Isso aqui é a pizza, galera. Acho que é a pizza pegando fogo. Ó, acho que é. Isso aqui é como? Pô, isso aqui é realmente... Essa parte aqui é desafio a ver, porque não estão vendo nada. Ó, isso aqui é um saco cheio de Orbeez. Ele vai abrir e vai cair tudo? Deixa eu ver. Ah, maneiro. Maneiro, maneiro. Esse aqui é um gif famoso do lagarto rodando fidget spinner. Esse aqui é famoso já. Isso aí realmente é fantástico. Ah, esse aqui eu não... Eu já vi esse aqui do Ford e não achei muito legal, não. Nada de mais. Hum, que delícia. Derretendo de cera. Hum, adoro essas coisas, cara. Adoro. Adoro. Sabe, eu sou viciado na parada. Ih, tá com céu. E é, é, é... Tá ligado? Prensa hidráulica. Eu adoro ver vídeo de prensa hidráulica destruindo coisa. Eu não sei por que, não me pergunte, mas eu amo ver essas coisas. Eu vejo direto. Uma uva. Caraca, que irado. Aí, Iberê. O Iberê já deve ter feito isso. Eu vou ver no canal do Manual do Mundo. Eu não... Eu não... Eu não tenho entrevista. Porque isso aqui são três líquidos diferentes. Que tem densidades diferentes. E aí, o item que ele bota é só mais pesado que a densidade do último. Então, ele... Nossa. É muito forte essa experiência aqui. Faca quente numa bola de... De... Natal. Maneiro. Cortando um bolo. Hum... Que delícia, hein? Ai, meu Deus do céu. Eita, porra. Esse aqui é puta merda, hein? Olha que delícia, gente. Ó, o cara... Descendo aqui. De bicicleta. Vai morrer. Vai morrer. Morreu. Ah, não. É na água. Tá pegando fogo? Que isso? Que isso, gente? Botou fogo ali na... Que loucura. Ó, Assassin's Creed. Maneiro. Ó. Arte. Arte. Caraca, abriu os orbites. Muito maneiro, hein? Que demais. O copo. Ó. Caralho. Que foda. Viu? As mãos. Isso aqui é o quê? Vai pressionar esses trocos. Vai. Uou. Amoebas. Que gostoso. Que isso? Tá raspando a paradinha. Que isso? Não sei. Tá fazendo alguma coisa. Obviamente. Alguma coisa você tá fazendo. Ah, era só isso. Hum, espremeu a amoeba. Hum, que delícia. Que isso? Areia? Sem graça aqui. Sem graça. Não tá tendo graça nenhuma nisso aqui, cara. O cara vai fazer? O pau de macarrão. Ah, não. É tipo uma cerâmica. Ó, se eu quiser dizer pra vocês. Estamos aqui em quatro minutos. Tava delícia esse vídeo. Eu tô adorando assistir esse vídeo. Vamos continuar. E aqui, isso é tipo um petit gâteau. Vai abrir, ó. Vai abrir. Vai vir aquela... Hum, hum. Hum, aquele garache. Hum, aquele chocolate delicioso. Ai, que delícia. Hum, o que é isso? O que é isso? Parece maquiagem isso, é isso? Olha só essa bicicleta, hein? Radical. Leite condensado, isso? Ou não? Aí, Whatsapp, me toca essa hora, porra. Cala a boca. Porra, Whatsapp. Deixa eu calar a boca dessa merda. Cala a boca! Ó, uma pizza. O cara botou recheio primeiro e depois botou parte de cima. Ele vai esquentar. O que vai fazer? Vamos ver. O cara tá na água pegando fogo? Que bruxaria é essa? O que é isso, gente? Isso aqui é fake, tá? Isso aqui é fake. Não tem como... Ah, talvez... Ah, talvez tenha sido... Em ordem contrária. Pode ser, sei lá. Um bolo! É um bolo? Sei lá. Radical esse aí também, hein? Uou! O que é isso? Alguma obra de arte aí, né? Maneiro. O que eu ia fazer? É doce isso? Hum! Que delícia! Uma cerâmica, cortou no meio, vaso, abriu. Ah, é só pra gente ver a bagulha abrir. Que merda, hein? Uma tatuagem de rena. Uma tatuagem de rena. Qual é a graça? Nenhuma. Cupcake. Pô, isso aí que eu canso de ver na Guerra dos Cupcakes, cara. Isso aí é mole. Isso aí é mole. Eu vejo o que é que bosta, cara. Isso aqui, isso aqui é mole pra mim. Mas tá delícia, hein? Isso aqui tá interessante. Que isso? Ela tá reconstruindo alguma coisa. Nada. Ovo? Meu ovo! Que delícia, hein? Negócio de comida, eu fico louco. Cortou tudo. Ele tá remontando um vaso, maneiro. Cortando a moeba. Tá bom. Mas legal. Que isso? Gesso? Acho que é gesso, hein? Mas por que ele tá botando a mão ali? Quer sujar a mão ou comédia? Árvore de Natal, vai cortar. Árvore de Natal de doce. Pois é, hein? Ó o Minion. Tá dizendo o Minion. É o Minion. É o Gru. Ó o Gru aí, ó. Meu ovo é o favorito 3. O que é isso? Mais comida. Esse cara gostou, hein? É o Suflê? Eita porra. O que é isso? É comida também isso aí? Doce? Não parece não. Parece uma moeba bem nojenta. Merda é essa, gente. Não sei. Será que eu fico bolado? Tem umas paradas que eles mostram aí que eu queria saber o que é, mas não dá pra saber o que é. Mas tudo bem. Vai lá. Vai cortar a madeira agora. Dá pra não cortar a mão fora. Cortou. Tá fazendo um alvo? Tá fazendo o que? Aí tá... Aí tá... O que que tá... Hã? Ó. Desenhando o bagulho ali bonitão. Arte. Famosa arte. Mais artista aqui. Legal. Uau, hein? Uau. Derreteu a estrelinha. Ah, isso aí é aquela... Bagulho de botar em banheira. É maneiríssimo isso aqui mesmo. Vários olhos. Mas é uma boca. Hã? Não vai mexer essa boca não? Pra ficar maneiro? Não. Não. Olha isso. Massa. O que que é isso? Amoeba. Tá. Tomate cereja. Não. Não é tomate cereja. O que que é isso? Parece gema. Moleque, aquilo ali parecia gema de ovo diferenciado, hein? Maneiro. Maneiro. E olha o naipe desse doce aqui. Eu não sei se é um sorvete, mas... Nossa. Olha a cara dele. Nossa. É diabetes só de ver. Que de puta merda. É pra matar isso aí, hein? Uou, maneiro. Hã? Legal. Aí, de novo, cara de chocolate aí. Aí. Vende essa merda assim. Ah, legal. Gostei. Bom, gente. Acabou o vídeo. Um vídeo muito interessante. Muito bom. Molinho de ver o vídeo inteiro, gente. É muito fácil ver o vídeo inteiro. É uma tranquilidade. É verdade. Esse canal aqui, Playtop, tem um monte dessas listas legais. Então eu recomendo vocês irem lá olhar. Porque eu gostei pra caramba desse vídeo. Então é isso, galera. Não esquece de se inscrever. Clica no gostei. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho